Fábio Negão O Bogás acabou sendo prejudicado por isso E acabou comprometendo a luta inteira O que faltou ali para sair com a vitória? Ah, eu não sei Talvez ter trabalhado um pouco mais no Jiu Jitsu Trabalho muito treino mais em pé Talvez tivesse dado um pouco mais de ênfase no Jiu Jitsu Talvez tivesse ido melhor Mas o cara é um cara muito experiente Eu senti um pouco dessa experiência Os macetes, algumas coisas que ele fazia segurar a luta Umas paradas e ele ia reclamar para os lunes Quando ele deixava reclamar, ele batia para reclamar Umas coisas que você vai aprendendo por tempo O Tom até se eu falei com o Tom depois da luta Ele ficou muito satisfeito com a sua luta Falou que com certeza você volta a lutar no Affliction Não sei se é no próximo evento, não sei se é daqui para frente E dá uma palavra para o pessoal aí que torceu por você E que acreditou na sua vitória o tempo todo Bom, agradeço a todo mundo que torceu por mim Mandou energia positiva aí Pode esperar que eu vou treinar o dobro Que eu treinei para agora Talvez eu estou trabalhando para descer com outra categoria 170, que vai ser melhor para a minha estatura Mas garanto que eu ainda vou trazer muitas vitórias para os meus fãs Valeu, parabéns aí Tranjiluas Obrigado 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 Obrigado